De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a oftalmologista, a doutora Francine Veiga. Ela está nos explicando o que é a retinopatia diabética e a gravidade desse tipo de doença. Agora, doutora, eu queria saber o seguinte. Existe mais acometimento no homem ou na mulher? Existe essa diferença até para a retinopatia diabética? Porque a gente faz um concurso aqui. Porque a mulher está ganhando tudo que tem. A mulher só se ferra. Entendeu? É impressionante. É impressionante. A nossa profissão é mais problema, mas é muito melhor. Ela quer retinopatia também? Não vou falar não. Estatisticamente é igual nos dois. É lógico que o homem é sempre mais rebelde. Apesar de ter mulheres muito rebeldes. Mas o homem, de uma maneira geral, ele é mais resistente a fazer dieta. Às vezes gosta daqueles chopinhos, aquela picanha... Bem gordurosa. Nossa, aquela coisa boa que todo mundo gosta, é óbvio, mas assim... Então a mulher, em geral, ela é mais regrada. Agora, eu tenho que advogar em favor dos homens também, porque os poucos que realmente fazem dieta são extremamente firmes. Sem dúvida. O homem é bem disciplinado quando ele se propõe a ser também, né? Mas olha, eu vou ser honesta, eu conheço uns aí, olha que eles podem te enganar bem, mas que não são, não são, viu? Pelo menos a retinopatia diabética tanto dá, o homem quanto a mulher é igual. É, já fiquei mais satisfeita. Deus foi, pelo menos, mais justo nessa. Francine, outra coisa. Marcela, no caso, você falou que todo diabético tem essa propensão da retinopatia. E não tem como prevenir isso, assim, para que ele não nos chegue ou não tem jeito mesmo? A prevenção é o cuidado e o controle anual, né? Porque como é que a gente faz? Se o paciente não tem nenhuma alteração da diabetes no fundo do olho, da retinopatia, nós acompanhamos anualmente. Se ele passa a ter alguma alteração, então a gente diminui o tempo de acompanhamento ou indica o tratamento que é feito com raio laser. Ah, então esse tratamento é com raio laser? É feito com raio laser. Chama-se fotocoagulação a laser ou fotocoagulação com raios laser. Para que a gente previna, por exemplo, um paciente que tem, às vezes, 7, 8, 10 anos, 20 anos de diabetes e que não mostra nenhuma alteração. O que são essas alterações? São hemorragias. Tem pontos hemorrágicos, elas podem ser puntiformes, podem ser mais extensas. Tem o chamado edema macular crônico do diabético, que é um encheço da área da visão central, que cai muito a visão, que a gente tenta fazer de tudo para que isso não aconteça, porque é numa área extremamente delicada, que dá o nosso ajuste fino, vamos dizer assim, visão de detalhe, reconhecer pessoas. E essa área é a área que a gente tenta preservar ao máximo. Pode ter depósitos amarelados, então esses são os componentes. E quando ela evolui mais, tem o chamado neovaso. Formam-se pequenos vasos mal formados que vão tentar compensar o sofrimento que a diabetes leva para o olho, porque ela rouba o oxigênio do olho. E isso leva ao sangramento de repetição e descolamento de retina. Então, muitas das vezes, quando essas manifestações não são exuberantes ou quando elas já existem, o que a gente faz é um exame contrastado da retina, que chama-se angioflorescenografia ou retinografia florescente, que a gente injeta um contraste na veia do braço e vai fotografar a circulação do fundo do olho. Então você vai ver se essas alterações já estão acontecendo ou não. Esse é um dos métodos de diagnóstico para checar realmente esse comprometimento? Uma coisa importante é fazer o exame oftalmológico geral, fazer o exame de fundo de olho dilatado, que é o chamado mapeamento da retina. E, eventualmente, se for necessário, a gente faz esse exame contrastado. Olha que legal, né? Uma vez por ano. Francine, outra coisa. Por exemplo, se você é uma mãe aí que tem um filho diabético, a partir do momento que a gente sabe que tem a diabetes, já teria que passar de antemão já para um oftalmo desde o início ou não? A retinopatia no tipo 1, ela é um pouco mais branda no início. Mas são justamente as crianças que têm maior dificuldade de controle, porque muitas das vezes a glicemia oscila várias vezes ao dia. Então, nós já tivemos até uma palestra uma vez na Associação dos Diabéticos aqui e tal, que eles procuram levar, porque os pais são muito assíduos no controle dessas crianças e procuram orientá-las muito bem. Então, assim, a orientação é que eles realmente façam exame de fundo de olho também uma vez por ano. O controle é feito da mesma forma. É uma vez por ano. E maior cuidado, desculpa, Francine, maior cuidado com as gestantes diabéticas, porque quando engravidos os hormônios mudam muito. Então, isso pode levar a uma retinopatia inicial a ficar mais avançada. É, mais avançada. A pessoa, quando descobriu que está com diabetes, quanto que ela deve ir ao oftalmo? Então, logo ela descubra. Porque a diabetes, às vezes, ela é tão ingrata que você, quando faz o diagnóstico, ela já existe há mais tempo. Você já tem a lesão. Ela é meio silenciosa, né? E como não sente nada, né, doutora? Exatamente. Quanto antes, melhor. Poxa, foi ótimo. A pena que o tempo nosso acabou, a gente nem percebeu, né? Foi um bastante legal. E sabe a minha patrocinadora, né? Eu vou aumentar o tempo, vocês podem aguardar aí. Enquanto isso, doutora, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Gente, obrigado, querida. Grande beijo. Pessoal, beijos. Equipamentos da mais alta tecnologia, aliados a excelentes profissionais, só poderiam dar nisso. Já fiz depilação da axila, virilha, perna. Então, pra pele morena, assim, é bem mais indicado, a luz intensa, pulsada. E eu acho que eu tô muito satisfeito com o resultado. Eu amei, porque ele é rápido, fácil e indolor. Reserve também o seu horário na Fisioforma. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu? O seu classificado digital Fisioforma Estética de Resultados Fisioforma Estética de Resultados Fisioforma Estética de Resultados Fisioforma Estética de Resultados Fisioforma Estética de Resultados